Fala aí pessoal sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e esse vai ser um vídeo totalmente diferente do padrão normal aqui do canal que é geralmente um conteúdo relacionado mais a linux mas as tecnologias open source nesse vídeo eu decidi fazer um vídeo totalmente diferente falando de vários assuntos diferentes e dando uma dica específica para cada uma delas tá eu tive essa ideia por conta de uma pergunta que eu recebi no instagram que era uma pessoa que estava se preparando aí para uma entrevista de estágio né em uma empresa de ti eu dei algumas dicas para essa pessoa posteriormente a isso escrevi um post com 10 dicas de entrevista e postei no meu blog e decidi fazer esse vídeo aqui também como um material complementar tá então basicamente eu vou dar algumas dicas para o seu currículo algumas dicas de estudos como que você pode obter conteúdos de estudos e dicas da própria entrevista em si tá então vamos começar mas antes de começar deixe seu like deixe seu comentário comente uma sugestão de vídeo seja técnica ou seja mais relacionada a essa área também e não se esqueça de me seguir no instagram mateus linux underline lá tô produzindo vários conteúdos e tanto que é de lá que tá saindo 90% das ideias né então me segue lá que você não vai se arrepender bom vamos para a primeira dica tá eu não sei se tem muita gente que utiliza aqui talvez você nem conheça não sei se você está entrando na área de ti agora ou tá já está a tempo mas existe uma ferramenta muito bacana chamada de github tá lá você pode escrever os seus códigos e postar nesse github então cada pessoa digamos vai ter um perfil onde vai ter vários repositórios cada repositório vai ter um programa específico em uma linguagem específica que você mesmo desenvolveu tanto que todas as minhas automações seja em python ou seja shell script estão disponíveis nesse github tá essa ferramenta é muito utilizada para você poder mostrar o seu valor para alguma empresa tá imagina que você está se aplicando aí para alguma área de segurança e nessa área de segurança você precisa saber programar programar como que você mostra para essa pessoa que está te entrevistando que você sabe fazer aquilo lá de fato você pode colocar a tem um conhecimento em tal linguagem mas como você prova para essa pessoa que você de fato tem essa linguagem que você tem esse conhecimento dessa linguagem então é aí que o github entra na jogada tá essa é uma dica principalmente para quem quer se desenvolver para a área de linux para a área de devops que vocês precisam criar automações utilizando essas linguagens do mercado seja por seja pai então shell script ou que a linguagem escolhe uma tenta criar automações e deixa elas disponíveis no seu github e depois você adiciona o seu perfil do github no seu currículo quando alguém tentar ver ali o seu currículo tal a será que ele desenvolve você coloca lá na parte da descrição na primeira parte quer quer saber mais informações sobre mim veja que o meu perfil no github aí vai estar o seu perfil ele vai poder acessar e ver todos os seus códigos é por isso que os códigos que você coloca no github você precisa ter um cuidado especial tenta comentar bem o código estruturar bem pensar bem em nomes de variáveis sabe tentar fazer alguma descrição para o seu repositório talvez sempre tenta manter aquilo da melhor forma possível pensa que sempre vai ter um entrevistador ou alguém importante vai estar lendo o seu código currículo e esse endereço você adiciona então no seu currículo e dessa forma você consegue provar mesmo você não sendo um programador assim como eu você consegue provar que você sabe programar que você sabe criar automações por mais que aquilo não seja uma automação sei lá para defender um deploy de cluster de kubernetes e não sei o que você criou uma automação para algum problema você resolveu um problema seu do dia a dia com alguma automação tá essa é a parte bacana eu acho que a maioria das pessoas elas não buscam alguém que a que sabe fazer tal script tal tal se você conseguiu identificar um problema e você conseguiu automatizar uma solução para aquilo ali você vai conseguir automatizar uma solução para fazer um deploy de cluster ou qualquer outra coisa é esse tipo de coisa que eu acredito que a maior parte dos entrevistadores tentam encontrar sejam eles técnicos ou sejam as pessoas do RH em si tá então a primeira dica sempre coloque o seu endereço do github no seu currículo para que a pessoa possa obter mais informações sobre você e a segunda dica é mais para a galera que já tem um perfil no linkedin tá se você não tem tá na hora de você criar lá você consegue ter acesso a muitas vagas criar um network com várias pessoas que também trabalham na mesma área que você você pode fazer artigos técnicos e pode comentar e interagir com pessoas que são da sua área então assim é uma uma ferramenta muito muito bacana tá e ela pode ser usada de uma forma muito legal para que você entenda o que você precisa estudar é basicamente para isso a maior parte das coisas que utilizo no linkedin é para encontrar formas e coisas que eu preciso estudar né sempre que você acessa alguma vaga no linkedin ela tem sempre uma descrição nessa descrição geralmente tem os conhecimentos técnicos que é aquela empresa está esperando obter então a essas vagas que estão em alta ou vagas que você pretende se desenvolver é interessante que você veja as vagas que já tem disponíveis no mercado e simplesmente estude aqueles conteúdos né eu vou mostrar agora na parte prática para você como que você pode fazer isso e como que você pode aderir isso aos seus estudos beleza pessoal como é que eu faço então para identificar os assuntos e quem que eu preciso estudar ou que estão em alta no mercado tá como é que eu faço isso eu vou que sempre em vagas tá em vagas você vai ter obviamente vagas de emprego que você pode estar se aplicando tá você pode pesquisar por localidade mas quando a gente quer encontrar assuntos que sejam legal de estudar legais de estudar perdão você não precisa colocar um local aqui certo então você pode simplesmente vir aqui digitar alguma palavra chave por exemplo segurança aqui ele já vai sugerir algumas palavras por exemplo tá vou digitar que devolves que é uma área que eu quero me desenvolver nessa área que você vai ter sempre em cima que as as vagas promovidas ó pode ver que tá escrito que promovido 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 e tal e é interessante que você veja aqui na descrição ele fala que exatamente que você vai fazer e tal o que é dispensável que que não é aqui a gente pode obter o que pessoas que tenham experiência com python shell script kubernetes docker unix aws banco de dados rede segurança tá nem adianta se assustar com isso aqui galera porque devops é isso aí mesmo tá tem que saber de tudo mas basicamente o que eu poderia extrair aqui olha eu já tenho conhecimento de shell script então não é o que eu preciso focar muito python né eu preciso ter uma linguagem de programação além do shell script na minha no meu portfólio kubernetes ou seja a orquestração de containers eu diria que kubernetes ou docker swarm eu poderia estudar containers com docker unix que seria um linux é um variado unix então eu já tenho esse conhecimento AWS é uma cloud pública então eu poderia estudar um AWS poderia estudar em juro poderia estudar google cloud enfim eu escolheria uma uma cloud pública né banco de dados seja sql seja no sql redes ou seja a parte bruta de redes que inclusive tem aquele livro do curose né que eu já indiquei aqui pra galera segurança 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 né obviamente segurança de dados é sei lá encriptação talvez tls ou segurança de autenticação enfim e o jit pra fazer o versionamento de código tá vamos dar uma olhada aqui nessa vaga da mandite aqui que é uma empresa famosa de cloud né que ele fala aqui ó esse é dois dynamo tudo isso relacionado a AWS então talvez aqui uma coisa interessante a se fazer olhando isso aqui uma certificação da amazon que vai te dar esses conhecimentos né uma Amazon associado algo do gênero se a ICD que é continuous integration e continuous delivery então aqui seria interessante talvez instalar um Jenkins e tentar criar alguma pipeline de teste pra você entender como isso aí funciona certo é terraform que amanhã ferramenta open source né você pode baixar ela e você pode fazer o deploy fazer o provisionamento de uma infraestrutura utilizando terraform então você pode fazer isso também um laboratório local ferramentas de automação aqui eu escolheria por exemplo ansible que é uma ferramenta de gerência de configuração mais fácil do que tiff e puppet eu diria containers a gente tem aqui docker kibernitz openshift openshift já é um pouco mais difícil porque é uma ferramenta mais fechada da red hatch mas docker é uma ferramenta que você consegue instalar sua máquina kibernitz também é open source você consegue instalar um minikube pra você estudar containers né docking se é bem interessante de estudar também experiência em shell script python ou powershell tá o powershell eu deixei de lado que é mais relacionado ao windows mas shell script python imprescindível né então note que em todas essas vagas aqui você consegue ver exatamente o que você precisa saber quais são os conhecimentos que eles estão procurando olha só mais um que está pedindo ansible mais um que está pedindo a w s então a w s eu diria que é um conhecimento assim requisito para você entrar no mundo é vop só a da brésia que também certo jenkins tem também tem muito monitoramento direto tem muito nessa área então aqui analise as vagas que você quer se desenvolver e tem que extrair assuntos vamos olhar alguma outra vaga aqui ó vamos olhar aqui segurança tá que vai mostrar a segurança de dados aqui a gente tem uma vaga de segurança do itaú né vamos dar uma olhada aqui o que ele fala aqui ó saber sobre esses serviços ter certificações security plus da compute a ccna ccsp cisssp então já mostra aí exatamente até as certificações que você precisa tá tá ó mais uma de segurança aqui também mostra aqui que você precisa saber utilizar sistemas open source fazer testes de vulnerabilidade enfim então galera é digitem aqui palavras chave tá que você pode pesquisar por alguma vaga específica e dê uma lida e anote os conteúdos que você vê que são os mais requisitados como por exemplo ali no mundo devops seria a w s jenkins né encibo então são ferramentas que são necessárias para você estudar e dessa forma você consegue complementar e aumentar o seu arsenal de coisas que você tem que estudar para que você seja melhor preparado aí para o mercado também tá certo então vamos para a próxima dica agora bom pessoal vamos para a terceira dica então a terceira dica é para o seu currículo também tá no seu currículo na descrição das coisas que você faz no seu dia a dia nas funções que você já atuou ou que você está atuando coloque o que você fez de diferente se você colocar lá analista de infraestrutura tudo bem você tem o conhecimento técnico você trabalhou com infraestrutura x y z mas o que você fez de diferente isso é uma coisa que a maioria das empresas principalmente empresas maiores buscam nos profissionais elas buscam pessoas diferenciadas tá cheio você chuta uma moita sai um analista de infraestrutura beleza programador qualquer coisa tá não estou generalizando aqui mas o que as empresas buscam é esse cara com uma pegada diferenciada com uma pegada de pô o cara ganhou um prêmio por ter uma performance muito boa ele criou um projeto interno sei lá ele dá treinamentos para os colegas dele ele cria documentações internas sabe essas coisas diferentes que são além do que você já faz no dia a dia é o que vai te diferenciar então se você deu um treinamento para algum outro departamento né se você participou de um projeto social se você sei lá você criou alguma coisa interna para melhorar alguma coisa sabe criou um processo interno que te deu um resultado xy z lá no final ou que te rendeu um reconhecimento interno da empresa esse tipo de coisa é a coisa mais importante para você colocar no seu currículo você precisa entender que as pessoas os recrutadores eles buscam pessoas diferenciadas e é isso que você precisa deixar claro no seu currículo deixe claro todas as conquistas que você teve ao longo da sua carreira tá isso vai te ajudar muito não é para você focar somente no conhecimento técnico tente pensar sempre o que que o recrutador vai olhar no meu currículo meu currículo ele tá atraente ou ele é só mais um analista de infraestrutura ele é só mais um programador como que eu posso o cara bater o olho e falar assim pô esse cara é fudido velho esse cara é fudido é esse cara que eu quero no meu time é esse tipo de coisa que você precisa pensar tá certo então é isso aí o que nos leva então para a nossa última dica tá e se você tá curtindo essas dicas me deixa saber nos comentários desse vídeo que eu posso preparar mais vídeos aí sobre entrevistas ou sobre sacadas interessantes na nossa área de tecnologia tá certo a quarta dica ela vai para entrevistas tá talvez entrevistas talvez o próprio currículo não sei como você pode aplicar isso tá aplica da forma que você achar melhor mas uma dica bem interessante que eu tenho é muita gente foca no conhecimento técnico sabe na entrevista quer realçar o seu conhecimento nossa eu tenho conhecimento disso dessa linguagem desse sistema já criei tal coisa mas acaba esquecendo do famoso brilho no olho né do famoso o que que eu tenho de diferente o que que sabe me leva a querer trabalhar nessa empresa quando você tem um conhecimento técnico conhecimento técnico ele se desenvolve se você pegar um estagiário e treinar ele por um bom tempo ele vai desenvolver esse mesmo conhecimento técnico talvez vai ser muito melhor ainda do que você sabe o conhecimento técnico ele é ele pode ser desenvolvido agora o brilho no olho querer de fato trabalhar nessa empresa pô me identifiquei aqui com a missão com os valores eu quero muito trabalhar nessa empresa porque eles aceitam um tal projeto social eles dão suporte para isso as tecnologias são fodas eles trabalham com tecnologias de ponta tem pessoas para me suportar tem equipes eu tenho plano de carreira sabe esse tipo de coisa é o que dá o brilho no olho de você querer trabalhar numa empresa você veste a camisa da empresa de fato então quando você for fazer alguma entrevista tente mostrar e expor esse brilho no olho além do conhecimento técnico muita gente esquece disso e como eu falei conhecimento técnico a gente se desenvolve agora o brilho no olho de querer vestir a camisa da empresa nem sempre pode ser desenvolvido muitas vezes isso acaba sendo a sua porta de entrada para a empresa então pense bastante nisso se prepare bem para as entrevistas e é isso aí eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo dessas dicas talvez vocês possam ter pego aí alguma sacada interessante para adicionar na vida de vocês na área de tecnologia se curtiu comenta aí é isso aí um grande abraço e valeu tchau 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 tchau